Projeto Idol. Escrito por Keo Costa e narrado por Fábio Campos e Karen Padrão. Nota da Autora Projeto Idol é um spin-off de Projeto Zoe, mas pode ser lido separadamente. Se você chegou a este livro porque já leu Projeto Zoe, então deve saber de todo o meu amor pelo universo dos doramas e K-pop. Não sei explicar como tudo isso tomou proporções tão gigantescas na minha vida, a ponto de consumir esse conteúdo 24 horas por dia. Mas aconteceu, e posso afirmar que foi uma das melhores descobertas recentes da minha vida. Zoe, Logan, Leslie e Moon chegaram de mansinho e marcaram presença com tanta intensidade que eu me vi sendo obrigada a escrever Projeto Idol, mesmo sabendo que não é o tipo de enredo que mais vende, que mais bomba entre os leitores, que está mais no hype. Sei de toda a questão do preconceito com a cultura asiática, o nariz virado para a pegada mais jovial e leve do enredo e dos personagens, a implicância com o gênero musical e a falta de vontade de sair do mais do mesmo e se aventurar em uma história diferente. Mesmo assim, sei que escrevi Projeto Zoe e Projeto Idol para poucos, para um grupo seleto de pessoas que nem conheço, mas que sei que vão ler e se identificar demais com as histórias. Leitores que vão entender o amor de Zoe e Leslie e não as julgarão por suas idades e seus gostos, que vão surtar junto com Lee porque amariam conhecer um idol ou suspirar com a Zoe, porque todas nós gostaríamos de conquistar um Opa. Dentro dessas páginas existe a versão mais especial da Rachel. Sim, esse é meu nome. Fã, Dora Meira e K-Popper. Pois criei esses personagens e suas histórias com tanto amor como se escrevesse especialmente para mim. Foram momentos intensos me colocando no lugar de Leslie e eu espero que você possa se sentir igualmente representada enquanto Lee. É com muita saudade que me despeço de Zoe, Leslie, Logan e Moon, como se fossem meus amigos e eu não soubesse quando os encontrarei novamente. Espero que os recebam e os amem como eu amo e, principalmente, que amem o Moon, pois ele foi criado com muito carinho e inspirado no Jackson Wang, um artista talentosíssimo que tenho amado conhecer cada vez mais. Prólogo Leslie Choi Eu assumia que era preguiçosa e não tinha a menor vergonha disso. Afinal, uma das coisas mais gratificantes da vida era poder dormir até tarde numa cama macia, quentinha, muito confortável. Por isso, eu odiava acordar cedo. Odiava até mesmo o café da manhã, que era uma refeição que fazia de vez em quando, por obrigação, só para não sentir fome o resto do dia. A única coisa que mudava drasticamente meu humor quando precisava me levantar antes das nove horas era descobrir que algum ídolo meu estava fazendo live lá do outro lado do mundo. Devido ao fuso horário diferente, não era sempre que eu dava a sorte de abrir o aplicativo e ser presenteada com um rostinho coreano lindo sorrindo e falando com a câmera. Naquele domingo de manhã, tinha acordado revoltadíssima porque o vizinho decidiu usar uma furadeira antes das dez. Escovei os dentes sem nem conseguir abrir os olhos direito e me arrastei até a sala, encontrando Zoe, minha melhor amiga, fazendo sanduíches e trocando beijos melosos com meu irmão. Eu os odiava na mesma proporção em que os amava, porque aquela paixão que transbordava pelo apartamento quase afogava a minha alma encalhada. Bom dia para vocês, não para mim. Falei antes que me cumprimentassem e me joguei no sofá, ligando a televisão. Teve pesadelo para estar tão ranzinza assim? Perguntou Zoe ao se debruçar ao lado da minha cabeça. Devo ter tido. Respondi fechando os olhos. Não sei, mas quero matar o vizinho. Bocejei ouvindo a narração de algum esporte que era exibido na televisão. Eu podia voltar para a cama, mas sabia que não dormiria mais com aquele barulho. Bom, já que está com tanto sono, acho que nem vale a pena avisar que o Moon está ao vivo neste instante. Abri meus olhos imediatamente, sentindo o meu cérebro girar 180 graus, enquanto se reprogramava e selecionava a prioridade do dia. Meus pelinhos se arrepiaram quando peguei o celular e entrei com pressa na plataforma, nervosa com a demora para carregar a página. Como eu não era a pessoa mais abençoada do mundo, meu aparelho resolveu travar justo naquele momento e, ao choramingar, Zoe me emprestou o dela como a melhor amiga que era. Eu nem mesmo precisei ter trabalho. Seu celular já estava conectado na live e pude suspirar de amor pelo meu Uchi, nome usado para se referir ao seu favorito entre todos os grupos e integrantes do gênero K-pop. Lindo de morrer. Que conversava em coreano com um de seus amigos. Eu não me cansava de achar aquele homem impressionante. Era um bebê e um deus gostoso ao mesmo tempo, porque conseguia ter várias versões. Seu sorriso me tirava do sério e os olhares que lançava para a câmera, mesmo quando não tentava sensualizar, faziam o fogo subir rapidamente. Zoe escorregou pelo braço do sofá e se sentou ao meu lado para assistir comigo, enquanto os meninos conversavam sobre lugares que já tinham visitado. Moon tinha uma vasta lista para citar, considerando que fazia muitos shows pelo mundo. Eu mesma possuía uma coleção de fotos suas em vários lugares, guardadas com carinho no meu drive. Quando ele viajava, eu costumava mandar mensagens dando dicas de lugares que deveria conhecer naquela cidade específica, mesmo sabendo que ele jamais veria nada daquilo. E isso me tomava tempo, porque eu sentava na frente do computador e ficava pesquisando os pontos turísticos, tudo para agradar o meu idol favorito. Não me importava de verdade. Meu relacionamento com Moon era totalmente platônico, mas me fazia muito bem escrever as mensagens e compartilhar alguns acontecimentos da minha vida. Funcionava como um diário, talvez uma terapia, e eu já nem lembrava mais quando isso tinha começado. Em determinado momento, os dois rapazes começaram a fazer alguns desafios, coisa boba entre amigos, até que entraram numa discussão sobre fãs e a forma como o Moon lidava com todo o assédio que vivia diariamente. Ídolos do K-pop eram, de fato, os melhores para se amar, porque sempre se dedicavam ao fandom e eram tão amorosos que acabavam mesmo nos iludindo. Ele está tão lindo ultimamente, né? Murmurou Zoe ao meu lado, com a cabeça apoiada no meu ombro. Estou ouvindo isso, hein? Meu irmão gritou da cozinha. Não tem vergonha na cara, não, Zoe? Fica tranquilo, opa. A tradução de opa para o português é irmão mais velho. O termo deve ser utilizado pelas mulheres para falar com e ou se referir aos seus próprios irmãos, namorado e ou amigos homens muito próximos. Ele mora bem longe, ela respondeu. E mesmo se morasse perto, dei um beliscão na perna dela. Pare de falar assim do meu futuro marido. A filha da mãe me mostrou a língua e calou a boca para ouvirmos a conversa. O amigo de Mun estava o desafiando a abrir aleatoriamente um de seus directs em seu perfil do Instagram e mandar um oi para uma fã escolhida aleatoriamente. Meu coração quase parou naquele segundo e eu peguei meu celular depressa, abrindo a rede social para conferir a quantos minutos tinha enviado minha mensagem do dia para ele. Cliquei no perfil, fui na caixinha de mensagens e conferi minha selfie tirada na frente do espelho escovando os dentes. Tinha escrito bom dia em coreano e enviei a exatos 16 minutos. Estou hiperventilando, murmurei apertando a mão de Zoe. Minha amiga me encarou com ansiedade na hora em que a televisão diante de nós duas desligou de repente. Só percebemos que tinha acabado a energia quando a live simplesmente travou. Estávamos sem Wi-Fi. Não acredito nisso, Deus! Gritei-me levantando do sofá e caminhando pelo apartamento com o telefone na mão. Vamos, vamos, vamos! Logan, você tem sinal? Perguntou o Zoe e meu irmão negou, conferindo seu próprio celular. Que saco! Eu me sentei na cadeira e apoiei minha cabeça sobre a mesa frustrada. Claro que não teria a sorte de ser a escolhida, mas queria pelo menos terminar de assistir a live e sentir inveja da garota que deveria ser a favorita de Deus. Uma panqueca para adoçar seu dia! Logan beijou minha cabeça ao colocar um prato diante de mim. Suspirei, sentindo o cheiro agradável porque ele cozinhava muito bem e me animando a pegar os talheres. Quando comecei a cortar a panqueca, meu celular se acendeu com a chegada de algumas notificações, indicando que a internet tinha sido reestabelecida. Peguei o aparelho imediatamente para abrir de novo o aplicativo da live, mas antes, li uma das notificações recebidas, avisando que eu tinha recebido uma chamada de vídeo. De Moon. Soltei um grito e apertei o celular contra o peito, sendo socorrida por Zoe, que só foi entender o motivo do meu choro quando conseguiu pegar o aparelho das minhas mãos. Puta merda, li! Ela se sentou do meu lado, tapando a boca em choque, enquanto eu tentava pegar meu celular de volta com meus dedos trêmulos. Eu perdi! Chorei, enxugando meus olhos com as costas da mão, sentindo uma dor incomparável preencher meu peito. Minha amiga usou o próprio celular para acessar a live e a conversa dos meninos já tinha mudado de assunto. Eu agora teria que esperar acabar, torcer para que ela ficasse salva e só então poder descobrir o que aconteceu quando ele me ligou. Funguei, muito frustrada, sentindo minha testa latejar e entrando no perfil de Moon para ver a carinha linda dele. Abri a sessão de mensagens com medo de que tivesse visualizado minha selfie idiota. E meu coração travou quando descobri que tinha me enviado um emoji com um bonequinho chorando. Ele reagiu ao fato de eu não ter atendido a ligação. Acho que não estou me sentindo bem. Falei, soltando o celular sobre a mesa e me arrastando de volta ao sofá, destruída, dilacerada e abandonada. Não me acordem! Vida de fã era a coisa mais complexa que existia nesse mundo. Por que a gente gostava tanto de sofrer por pessoas que nunca nos conheceriam? Eu não fazia ideia de qual a resposta mais certa para esse questionamento. E talvez, se um dia descobrisse, nem fizesse diferença alguma na minha vida, pois continuaria alimentando minha paixão pelos meus ídolos e torcendo pelo sucesso deles. Que fosse Moon ou qualquer outro, a vida de uma autêntica K-pop era movida a grandes e intermináveis emoções.